Nesse lugar que está Alair e Edilson ali, vai chumbar uns morões de eucalipto, morões não, isso aqui são colunas de eucalipto, ela já foi lixada e foi invernizada ali por Edilson. E nós vamos fazer aqui na área, nessa área aqui aberta do nosso espaço para eventos do sítio, vamos fazer aqui agora um quiosque que é justamente para dar lugar a uma árvore que tinha aqui, que nos vídeos do canal aí vocês vão ver uma série de etapas que nós tivemos aqui com essa árvore, que era o tamboril, uma árvore gigante que tinha aqui, que cobria toda essa área aqui, onde tem com esses pés de acerolas, e nós tiramos o pé de tamboril porque ele morreu, e a gente tentou salvar, não teve jeito, depois ficou um tronco aqui por um tempo, a Alair fez um tratamento nele, só que não vingou, e agora estamos aqui agora preparando aqui um quiosque que é para as atividades externas no período que a gente for fazer as locações aqui do nosso espaço. Então a Alair está iniciando ali a construção desse quiosque, e vamos estar acompanhando aqui a evolução e mais essa obra daqui do sítio Monte Alverne. Está ali tirando terra do buraco, daqui a pouco vai um pouco de terra e também vai mais um concretozinho que a Dilso fez aqui, para ir na parte toda, mas uma parte do buraco que vai colocar esse concretozinho aqui. Então vamos estar acompanhando aqui o passo a passo desse quiosque até o dia da cobertura, e aí vamos fazer outro churrasco, a Dilso, porque tem tanta cobertura aqui, agora tem uma moda de churrasco aqui. Olha lá aí. A Dilso está patrocinando agora o seu churrasco, né? É, quem vai patrocinar é você, viu, a Dilso. Agora virou moda. Agora vai virar moda, cada cobertura aqui, se a gente cobrir um galinheiro. A Dilso, você que é forte, traz a carne e eu trago a frijarinha. A Dilso já está pensando até em descobrir essa aqui, ó, e cobrir de novo, só para fazer o churrasco aqui, né, a Dilso? É, isso mesmo. Agora os homens que só tomam Coca-Cola e Guaraná, não tomam cerveja, está danado. Toma taldinho. Não tem que trazer, tem um que toma taldinho. E quem vai alugar aqui, a vez de todo mundo, de Alaí, de Adilso, de João, é Dora. Então, Dora vai ter que estar colada, viu, Alaí? Que é para garantir a cerveja. Eu quero garantir a cerveja, né? É, Laí, eu estou chamando essa peça aqui de pião, é isso mesmo? É, pião. Ela que recebe a base de sustentação da cobertura, né? É, se alguém faz pressão na diagonal, aí ela prende e segura o telhado. Aí ela vai ficar no alto aí, e vai ficar, se não precisa, na lateral para estabilizar. Certo. Esse tipo de quiosque e telhado tem algum nome específico, não? Não, o nome é quiosque mesmo. Agora ela só escolhe se ele tem seis cantos, se tem quatro, se tem oito. Esse é o cliente que escolhe. Certo. Quanto mais cantos, quanto mais, tipo assim, se ele é um quadrado, um sextavado, ele vai aumentando o preço? Aumentando o custo de madeira? Com certeza, porque ele é mais madeira. O quadrado são quatro, o sextavado são seis. Sim. O oitavado são oito. Aí vai aumentando as madeiras e o custo também. Certo. E o trabalho, né? Porque a mudra é maior. Entendi. Mas a gente faz. Aqui a gente manda, aqui é um pouquinho de gente. Pessoal, uma etapa importante aqui da construção do quiosque, é o momento que a Laí, a Dilma, está colocando ali o pião, que é a parte de sustentação do esqueleto que vai sustentar a cobertura do quiosque. Aqui foi colocada uma madeira no centro para sustentar aquele pião ali. Porque depois do telhado pronto, ele retira e fica o pião suspenso pelos caibos que estão aqui no chão. Esses caibos aqui, serão seis, porque cada coluna dessa, onde tem aqui essa viga aqui em cima, que é a viga de madeira, que faz aqui no sextavado, e depois vão essas peças que estão aqui, serão seis peças, que serão fixadas naquele ponto ali onde a Dilma está com a mão, olha só, ali ele fez umas cavas e vai fixar essas peças aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, cada coluna dessa aqui foram peças de três metros, essas de cima de três e meio, ou quatro ali? É, eu comprou uma de quatro, mas cortou para três e setenta. Três e sessenta. E essas aqui são quantos metros? Quatro e meio? Essa está com três metros, mas está chumbada no cimento. Então essas aqui, atravessando aqui no chão? Essas são o que eu falei, comprou uma de quatro, mas está com três e sessenta. Essas aqui, né? É. Pronto. Então, pronto, tem sessenta. Então, ali agora está colocando umas, um sarrafo ali que é para sustentar o peão e daqui a pouco ela aí vai começar parafusar essas peças aqui, seis peças aqui na parte de cima. Depois disso vem os caibos, as ripas e depois o telhado. Pois é, pessoal, coloquei na primeira peça aqui, ó, a primeira de seis. Pela aí, como é o nome dessa peça? Pela aí. Ó, esse que eu vou aqui nós chamamos de pé direito, que chama pendural. E aqui chama, é, uma cumieira, chama o oitão. Sim. Essa peça aqui vai pegar as cumieiras. Que serão seis, né? São seis. Ele vai pegar o peso de todas as seis. Aí quando pega o peso do telhado, aí ele pressiona aqui, ó. Aí pressionou aqui, aí pode soltar tudo que eu fico comendo. Eu coloquei aqui uma queda de trinta por cento, viu? Certo. É, 28 a 30 de queda. Nossa. Ela aí tá colocando ali a quinta peça agora. Principalmente fazendo um furo pra cruzar as três madeiras pra fixar um parafuso. Pessoal, nesse momento ali, ela aí tá colocando o último parafuso aqui, das peças de seis. E Edilson tá começando a desmontar o andame ali, que ele tá duvidando de que as peças fiquem penduradas aqui. O pião vai ficar pendurado. Como ele só sabe fazer casa com um telhado de paia, né, Edilson? Só faz telhado de paia. Só faz telhado de paia. Ele tá duvidando ali do mestre Alain de que as madeiras vai ficar firme e volta. Porque Alain disse que quando tirar essa linha do meio aí, ó, que dá aqui sustento o pião, vai dar mais firmeza ainda e Edilson disse que vai tirar. Porque senão ele não dorme de noite. Vai viajar, mas não tem coisa de viajar. E ele quer ver este ano, que talvez eu viajo amanhã. E aí já fica aqui completando essa etapa aqui do vídeo pro canal. Pra você assistir essa etapa importante. Então ele tá ali, ó, agoniado. Eu achei que o agoniado aqui era só eu, mas tem gente pior do que eu aqui. Pessoal, Alain usa aqui umas barras... Barra de que ela é isso aí? Barra de rosca. E agora ele vai ensinar pra você como é que quebra ela aí, ó, se precisar serrar, ó. Olha, se você colocar a máquina aqui pra serrar, dá um trabalho e estraga aqui a peça. Então vai fazendo devagarzinho, ó, devagarzinho. Tá vendo isso? Vai sentindo o drama. Quebrou! Valeu! Tá aí mais uma aula aí. Quando você colocar porca, ele vai estragou a rosta. É só botar a porca aqui em rosca, ó. É só rosca a porca perfeita pra usar de novo. Certo. É isso aí. Não perde material, né, Alain? Não, aqui não. Pessoal, retirando ali. Retirou toda a parte de proteção que tinha de andame. E algumas peças de fixação. Como é, Adilson? Você vai ficar aqui debaixo ou não? Não, senhor. Fica não? Vai que o parafuso não aguenta. Tá vendo? Que tal, Alain? Esse é velho não tem parafuso não. Esse é outro que é só que tem parafuso nas laterais, hein? É. Pois eu vou ficar porque eu confio aqui no mestre, viu, Adilson? Eu agradeço pela confiança. Até agora eu não decepcionei não, né? De jeito nenhum. Vamos lá. São mais de dois anos engarrados aqui com obra aqui no sítio aqui. Nós vamos firme e forte. Pronto. Tá ouvindo aí? Vou tirar a espora. Aqui está o nosso quiosco armado. Pronto. É verdade, Adilson. Segura debaixo, Adilson. Não deu nem tempo a correr. Não deu nem tempo a correr. Pronto, pessoal. A próxima etapa agora é colocar os caibos. Depois as ripas. E por final as telhas, né, Alain? As telhas. Sem esquecer das mãos francesas. Pronto. A mão francesa é para aumentar a resistência da cobertura nossa aqui. Estamos aqui agora finalizando a parte dos caibos. Antes de fazer o ripamento, faz aqui essa parte dos caibos. Depois vêm as ripas. Depois da ripa vêm as telhas. E Alain já está trabalhando ali, ó. Desafiando aqui o tempo de chuva. O processo de ripa também é mais simples, né Alain? É. Ou é trabalhoso também? Não, é trabalhoso. Porque essa ripa é colocar tudo na medida. Porque essa telha romana tem que manter os trinta e três. Não pode faltar nem um milímetro, nem um passar, porque senão ela não fecha. Mas a ripa não precisa ficar exatamente igualzinha uma com a outra. A largura não precisa? Não, a largura não. Mas a distância de uma na outra tem que manter. Tem que obedecer, né? Tem que obedecer que é para serchar. Entendi. Esse serviço aqui deu uma mão de obra muito grande aqui para o Mestre Alair e Edilson. Porque como a gente fez aqui um aproveitamento de ripas e as ripas não eram uniformes. Acabou quebrando a cabeça aqui muito aqui do Mestre Alair. Mas que graças a Deus está chegando aqui já no finalmento porque faltam apenas duas etapas. Aí pessoal, já está aqui agora na fase de cobertura. Já tem telha espalhada por aqui. Tem essa telha de batalha de demolição que a gente vai utilizar em uma das partes aqui da cobertura. E aqui vocês estão vendo, olha só. Uma primeira parte aqui das seis partes que temos. Uma parte está quase já adaptada no jeito. Depois vai ter a etapa do corte das telhas. Vai cortar as telhas para depois fazer as bicas. Em cada divisão dessa aqui, cada madeira dessa grossa aqui, a do eucalipto, tem uma divisão. E coloca as bicas que é o meio da telha para proteger contra a umidade. Aqui no quiosque são seis partes de divisão de telhado. Quatro partes foram utilizadas com telhas novas. E duas partes do telhado estão sendo feitas com material, com telhas de material de demolição. O objetivo aqui é criar um efeito na cobertura. Telhas novas e telhas usadas. O mestre lá está ali cobrindo nesse momento. É para ver esse efeito aqui de novo com o antigo. E aí também você gera uma economia, faz também um telhado com um modelo mais ousado. E aí a gente vai ver o resultado final aqui na cobertura. Pronto pessoal. Nosso quiosque ficou pronto. A parte da cobertura. Vou passar para vocês aqui agora a junção de telhas novas com telhas de material de demolição. Está ali, olha. Legal. Ali depois nós vamos fazer umas paredinhas de... Nesse lado de cá e no lado de cá, direita e esquerda, nós vamos fazer paredes de chimento. Essas paredes para poder dar uma certa proteção. Mas olha só como ficou diferenciado a nossa obra aqui do nosso quiosque. Para fazer a realização dos nossos eventos aqui no sítio. Porque aqui tem essa área aqui que é para churrasqueira. Também com a parte de bebidas. Tem aqui o nosso auditório para a parte de eventos. Onde a gente faz aqui as palestras, as cerimônias e tal. E aqui na frente da cozinha. Em cima tem as suítes. E faltava aqui agora essa área para fazer a parte de coffee break, de almoço, de lanches. Pronto. E aí fica faltando os acabamentos. E depois do acabamento no telhado. A parte de comineira. Mas é isso aí. Nosso quiosque está prontinho para os detalhes agora. A base já está... Já deu para você ter uma ideia de como fazer o seu aí na sua propriedade. Falou? Ajudem a gente aí compartilhando o vídeo. Se inscrevendo. Dando um likezinho aí. E qualquer comentário. Vou estar respondendo para vocês. Abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.